Venderam mais de 4 milhões de exemplares, sabe o que é 4 milhões de exemplares? É uma loucura gente, fantástico! E ele é uma pessoinha maravilhosa, adorável, Paulo Coelho Ele é doce, ele é querido, leigo! Que coisa boa, não? A gente, depois de tanto tempo, está aqui com esse público divino aqui no meu auditório E todo o Brasil nos assistindo, que maravilha! Para mim é uma honra, um orgulho, me deixa nervoso Se é honra e orgulho para você, para mim sobra o quê? Eu fico assim sem palavras para conversar com você Você sabe que você é uma pessoa que reflete muito bem a alma do nosso povo Eu acho que as pessoas que têm essa capacidade, elas estão transformando o Brasil Porque o Brasil está sendo transformado, não como você disse, pelos políticos Nem por essas pessoas profissionais da transformação Mas por pessoas como você e como outros Que através do amor, através de compartilhar com os outros Está expressando o que o brasileiro sente de verdade Oh meu Deus do céu! Paulo, esses livros que você tem escrito Você hoje está em todas as capas de revista Você é a figura mais importante no país, no momento Essas coisas todas incríveis que você está escrevendo E quatro milhões de exemplares É uma coisa que a minha cabeça não registra Nem a minha, nem a minha Uma vez eu fui ao Maracanã E estava assistindo um jogo e vi o Maracanã cheio E foi a primeira vez que eu pensei Que precisava de uns 30 Maracanãs Para pôr o número de leitores junto Você nunca tem muita noção Principalmente porque o trabalho do escritor é muito solitário Você se senta na sua casa Você escreve Você está tentando fazer isso que você faz Eu estou tentando Ou seja, compartilhar Não as minhas conquistas propriamente Mas também as minhas dúvidas As minhas ansiedades Tudo isso que vai nos conduzindo No caminho de Deus No caminho da nossa sociedade Então, esse trabalho solitário Quando de repente eu chego aqui E ou vejo vender quatro milhões É uma coisa que toca muito Toca muito, por exemplo Porque eu não sou um cantor de rock Dá medo ou dá orgulho? Dá orgulho E não um pouco de medo Mas total também Mas sobretudo você saber o seguinte Porque os meus livros Eu não diria, Herb Que tem nada de novo O que eu escrevo já foi falado Há 5 mil anos atrás Há 2 mil anos atrás O que eu sinto é que De alguma maneira Eu estou sendo um instrumento De colocar nessa, vamos dizer Nessa geração As grandes verdades Que não são minhas absolutamente É a verdade da busca espiritual É a verdade da entrega É a verdade do amor Agora você acredita em tudo Que você escreve? Eu acredito em tudo Que eu escrevo Principalmente nas minhas dúvidas Nos meus momentos de fraqueza Mas sobretudo, Herb Existe um poeta Espanhol Que dizia Não existe o caminho O caminho é feito por quem anda E eu acho que na medida Que a gente vai tendo coragem De andar Esse caminho vai se mostrando A presença do Espírito Santo Vai se tornando cada vez mais constante Você vai quebrando Suas próprias barreiras interiores E vai aceitando mais O milagre da fé Outra coisa Você é um bruxo Assumido E não gosta que chame você de guru Por que? Qual é? Eu não sei Qual é a diferença do bruxo e do guru O mago O mago Você sabe que Quando Jesus veio à terra Ele primeiro foi reconhecido Justamente pela alma simples do pastor Que é o que no fundo Todos nós buscamos Essa simplicidade E depois pelos reis magos Que vieram depois e disseram Bom, aqui está um novo momento Aqui está o conhecimento A sabedoria O amor Através da revelação Através da simplicidade Dessa criança que vem Para resgatar o mundo Então, na verdade O fato de eu ser mago Não quer dizer que eu seja melhor Ou pior do que ninguém Todos nós temos esse poder O que está acontecendo nesse momento Com todas as pessoas É justamente Você está aceitando mais esse poder As pessoas estão sabendo Que o mundo não é só matéria O amor Que você não pode Que você não pode tocar nunca Ele transforma a sua vida Ele transforma você Ele interfere na tua própria matéria Então, o que está acontecendo com a gente agora Com todos nós, seres humanos É aceitar melhor Essa capacidade de transformação Agora Você faz bruxaria? A boa? A clássica? A clássica? Já fiz muito Jura? A tipo clássica já fiz Mas hoje em dia O que é exatamente a magia? Ela é um sistema não convencional De conhecimento Por isso que ela nada tem a ver com religião Eu sou católico, por exemplo Ela tem a ver com você desenvolver uma técnica É claro Que existem mil e umas variações dessa técnica Algumas muito perigosas e irresponsáveis Eu já me meti muito, inclusive Eu já me meti muito, inclusive, nessas perigosas e irresponsáveis Com o meu, vamos dizer, o meu entusiasmo de 20, 30 anos Que eu ia de cabeça em tudo que eu fazia Agora, basicamente... Que tipo de bruxaria você fazia, por exemplo? Eu não sei como é que faz bruxaria Às vezes eu pareço uma bruxa Do jeito que eu me arrumo Bruxa do bem, não De jeito nenhum Meu Deus, tu é uma bruxa Mas esse tipo de bruxaria, de magia A coisa clássica na magia é o ritual O que é o ritual? Como você disse que fazia quando eu tinha 20 anos? Quando eu tinha 20 anos, eu não quero nem falar Porque era uma barra muito pesada Mas vamos dizer, quando eu tinha 40 Que o ritual se mantém Você, quando você está envolvido no ritual Você está com coisas que a tua razão não percebe Você está lidando com objetos que não fazem muito sentido Com palavras que não te falam a razão Não te falam ao raciocínio O que termina acontecendo É que você sai do que você é normalmente E está mais aberto para a revelação espiritual Essa é a ideia de um ritual Agora, um ritual pode ser qualquer coisa Por exemplo, o meu ritual favorito É a missa, evidentemente Você está lá, você não está pensando Olha que eu conheço bem o ritual Você está lá, você de repente está entregue É um milagre Missa Missa, a missa católica O que não tira o valor de nenhum outro ritual Quero deixar isso bem claro Você é católico? Eu sou católico Quer dizer, estudei em colégio de padre Depois, a melhor maneira de você perder a fé É estudar em colégio de padre Eu passei anos odiando qualquer relação Porque era aquela disciplina, aquela coisa muito rígida Que não tinha nada a ver com o amor Com o amor Com o amor e com a religião em si Exatamente, exatamente E depois voltei, mas voltei pela minha Vamos dizer assim A vida me conduziu a isso Eu acho, por exemplo, que quando São Pedro Quando Jesus escolheu São Pedro Entre 12 apóstolos que sempre o amaram Que nunca o questionaram E ele foi escolher justamente aquele que ele negou Por quê? Porque São Pedro teve a experiência da negação De ver o que é a vida sem fé Então ele sabe Bom, com São Pedro, esse não pisa mais na bola Esse vai até o final Esse já passou pelas dificuldades Então, basicamente O que eu procuro expressar Através da ferramenta magia É abrir mais o meu coração Agora eu acredito, Hebe Que todo mundo tem esse poder interior E está aos poucos chegando a ele Deixa eu te contar uma coisa Através da pergunta que eu vou te fazer Você é católico Você falou na missa Você falou do Deus Você deve ter santinhos Evidente Eu, por exemplo, tenho São Judas Tadeu Nossa Senhora da Aparecida Nossa Senhora de Medjugorje Eu tenho uns santinhos lá Que eu converso muito com eles E eu acredito muito que a fé remove montanha Não sei, você também acha? Não tenha dúvida Eu vou te contar essa passagem Porque quando o menino Flavinho Silvino, gente Que esteve aqui no nosso programa Sofreu aquele acidente Ficou em coma Parece que 30 dias E eu conversava com meus santinhos Diariamente Eu punha a mão na testa da Nossa Senhora E dizia assim A senhora não vai fazer isso comigo A senhora não vai deixar o menino morrer Eu sabia que ele estava em coma Que era gravíssimo E eu punho o dedo na testa da Nossa Senhora E falava Não faça isso comigo Nossa Senhora Não faça isso comigo Rezava diariamente E ainda rezo E prometi fazer uma missa Aliás, estou devendo Vou combinar Todo mundo Eu quero que todo mundo vá Uma missa de ação de graça Porque ele saiu do coma Ele está se recuperando E quando ele ficar Bonzinho Para poder vir Ele vem aqui Eu faço questão Que ele venha aqui Para a gente agradecer Em conjunto A Deus e a Nossa Senhora De ter Feito esse milagre Porque eu acho Que foi um milagre Exatamente Então foi a fé Que a gente falava Então eu disse Eu quero falar com o Paulo Coelho Sobre isso Agora você sabe Milagre só acontece Para quem acredita em milagre As pessoas às vezes dizem assim Faz um milagrezinho aí Para eu passar a acreditar Não funciona assim Não é assim Funciona Eu acredito Faz um milagre Jesus já falava muito isso O meu novo livro Que eu queria te dar agora É o Na margem do rio piedra Do rio Sentei e chorei Na margem do rio piedra Eu sentei e chorei Foi lançado hoje, né? Foi lançado hoje Mas vai ter uma noite de autóvo Dia 19 Não, é Mais ou menos Eu vou estar aqui na feira do livro Mas é Inclusive eu queria Seu programa Aproveitar seu programa Para dizer que A primeira tiragem É de 120 mil Os 35 que chegaram Foram distribuídos No Rio e São Paulo E acabaram Então Eu estou pedindo A compreensão dos leitores Dos outros estados Que quarta-feira Vai estar lá Sem falta Graças a Deus Que maravilha E justamente o título Que parece até um pouco longo Na margem do rio piedra Eu sentei e chorei Exato Isso é um salmo Que começa É um salmo clássico Do momento do exílio Dos judeus E que começa dizendo Nas margens do rio da Babilônia Eu me sentei Nós nos sentamos E choramos É um momento Em que nós temos o desânimo É um momento Em que a gente acha Que não vale nada Mais a pena E muitas vezes Talvez o Brasil Chegue a esse fundo Do poço A gente está Num momento difícil Embora eu tenha muita fé Você fez a pergunta Do real Para outras pessoas Eu tenho muita fé Numa transformação Do Brasil Mas esse mesmo salmo Ele no final diz Se eu me esquecer de ti Ó Jerusalém Que se resseque A minha mão direita Então é um salmo De um momento De final de desespero E um começo De esperança Nós temos que saber Que apesar de todas As dificuldades Nós continuamos vivos Nós sobrevivemos A tantos momentos difíceis Desse nosso país E nós vamos chegar lá Você é muito lindo Sabia Eu sou Muito lindo E faça amor De dar meu livro O livro Com maior amor Lindinho Olha Eu só queria dizer Para vocês Que esse moço Que aqui está É o segundo autor Mais lido Da América Latina Ele perde Só para o Gabriel Garcia Marques E o alquimista Que alcançou A centésima Vigésima Quarta edição No Brasil Estima-se em todo mundo Mais de 15 milhões De eleitores De eleitores 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 Elegeram Eu Essa pessoa assim Simples Maravilhosa Que está aqui Diante de nós todos E que deixa a gente Realmente muito Envaidecido Olha, Eve Para mim E poder ter você aqui Ao contrário Para mim É uma honra Estar aqui Eu sempre sonhei muito Com esse momento De estar diante de você De poder falar Para o seu público Tão carinhoso Tão generoso Muitas vezes Eu estou dando autógrafo E a pessoa diz assim Você precisa ir na Eve Porque eu sempre Veio a Eve Vejo a Eve Agora você diz Eu já fui na Eve Exato E eu vou dizer O Paulo Coelho Já esteve no meu programa E já recebeu Essa homenagem Dessa população Que aqui está Muito obrigado Linda Obrigada, viu? Não quer que você vá embora Obrigada, querido Muito obrigado Dia 19 Ele vai estar Na Feira do Livro E agora? Ah, no próximo bloco Nós vamos ter um grupo Que é uma gracinha Um grupo Mais ou menos novo E que veio para ficar É o Aziz Os Aziz Vocês conhecem os Aziz Eles são os amores de rapaz E antes de trazer os Aziz Eu queria mandar um grande beijo Para a minha decoradora Yolanda Zimmermann Um beijo para você Com muito amor, Yolandinha E daqui a pouco Os Aziz Ah, você ficou aí lindo Obrigado 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 Obrigado